E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente por tira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosa Trouxe flecha é uma limposa Sabe que é essa foto? Fiquei papeando no que tá maravilhosa Mas o problema é que essa morena da Pandi No meu sistema coração cortou sem fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,99 Da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Se o lema que tá tirando o meu sono A razão grita aqui não Mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego, mas tô perdendo o arrego Basta só lembrar dos beijos com gostinho E quero mais Ela chegou de um jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e agora onde é que faz? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá zingado nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro É o coração rotado que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha de opção no bololo Ela não sai da minha mente não Em conta onde eu tô Se perguntam se toam eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas cuvas da bandida Que já manja e manipula um coração Como é que estresse? Aturo nesse mestre Faz travessuras que são tipo Gamasutra que se a mente não Sulta o coração que enlouquece Rodou nas cuvas da bandida Que já manja e manipula um coração Como é que estende? Faz travessuras que parecem com a Que já manja e manipula um coração Que se a mente não solta um coração que enlouquece E ela vem toda na frente 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 Puceira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa É que essa morena da pane no meu sistema Coração curtou ser goito Até pois eu repensar o meu lema De sempre com 99,99 Da pose vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela cuidou nada Eu vi que eu quero um tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá surdo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos meus dos jonguzinhos Que eram más que ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Eu ensinei o psicológico e agora o que ficou Coração do maluqueiro Rotor nem tava ligeiro A prova que tá brindado nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha de opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa aonde eu vou Se perguntam eu sou um digo que se nada muda Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida que já mancha e manipula o coração como é que espete Faz travessuras que são tipo a matura que se a mente não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguê Isso é Batista do Pizer Falando de amor Hoje eu acordei com uma saudade de você Lembrando do passado e nossos dias de prazer Agora o que me resta é só beber quando bate a saudade Minha vida atualmente é só ficar de bar em bar Minha vida atualmente é só ficar de bar em bar Minha vida atualmente é só ficar de bar em bar Gastando o que eu não tenho pra um dia superar E a nossa noite de amor Como vai ficar Hoje eu acordei com uma saudade de você Lembrando do passado e nossos dias de prazer Agora o que me resta é só beber quando bate a saudade Minha vida atualmente é só ficar de bar em bar Gastando o que eu não tenho pra um dia superar E a nossa noite de amor Como vai ficar E eu Vou superar Vou superar Enquanto a dor não passa ou me acabo no odipar E eu Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Enquanto a dor não passa ou me acabo no odipar E eu Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Enquanto a dor não passa ou me acabo no odipar E eu não vou parar de beber e ser batista do piseiro Falando de amor Minha vida atualmente é só ficar de bar em bar Gastando o que eu não tenho pra um dia superar E a nossa noite de amor Como vai ficar E eu Eu Vou superar Vou superar Enquanto a dor não passa ou me acabo no odipar E eu Quero esquecer Quero esquecer Enquanto a dor não passa ou me acabo no odipar E eu Eu Vou superar Vou superar Enquanto a dor não passa ou me acabo no odipar E eu Quero esquecer Quero esquecer Enquanto a dor não passa ou me acabo no odipar E ser batista do piseiro Pra apaixonar os corações Olha que eu sou gordinho, eu sou, sou o rei da putaria DJ toca a piseiro, quero dançar com as novinhas Aumento o paredão e deixo o som rolar Que hoje a putaria não tem hora pra parar Eu sou gordinho, eu sou, sou o rei da putaria DJ toca a piseiro, quero dançar com as novinhas Aumento o paredão e deixo o som rolar Que hoje a putaria não tem hora pra parar Vai novinha, vai, acima do paredão Vai novinha, vai, vou empinando o rabetão Vai novinha, vai, que o gordinho gosta Prepara essa rave, desce pro gordinho de costa Vai novinha, vai, acima do paredão Vai novinha, vai, empinando o rabetão Vai novinha, vai, que o gordinho gosta Prepara essa rave, desce pro gordinho de costa Isso é batista do pisei Vai descer, vai trabalhar Olha que eu sou gordinho, sou, sou o rei da putaria De deito a caprizeiro, quero dançar com as novinhas Aumento o paredão e deixo o som rolar Que hoje a putaria não tem hora pra parar Eu sou gordinho, sou, sou o rei da putaria De deito a caprizeiro, quero dançar com as novinhas Aumento o paredão e deixo o som rolar Que hoje a putaria não tem hora pra parar Vai novinha, vai, empinando o rabetão Vai novinha, vai, em cima do paredão Vai novinha, vai, que o gordinho gosta Prepara essa raba e desce pro gordinho de costa Vai novinha, vai, afinando o rabetão Vai novinha, vai, em cima do paredão Vai novinha, vai, que o gordinho gosta Prepara essa raba e desce pro gordinho de costa Vai descendo e vai trabalhando Aperta a firmeira, menino Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau